Vamos ver agora como foi a posse em Brasília. Segundo o Corpo de Bombeiros, 15 mil pessoas ocuparam a Praça dos Três Poderes para homenagear a presidenta. A cerimônia começou às duas e meia da tarde com uma missa na Catedral de Brasília. Dilma foi diplomada no Congresso Nacional e no Palácio do Planalto, recebeu os cumprimentos das autoridades estrangeiras e fez o primeiro discurso público. O roteiro durou aproximadamente duas horas e o repórter Welson Kalinowski acompanhou tudo ao lado das pessoas que foram à Brasília para participar da grande festa da democracia. Vocês vieram de Arassatuba, mais de 900 quilômetros e viram a Dilma passar. Qual foi o sentimento? A gente tem que vir, né? Lagando Novo para lá, tudo tem que emprestigiar a mulher, né? Eu me arrepiai inteira. Nós que somos pobres, nós precisamos de saúde, educação e lazer. Isso que nós queremos para um Brasil melhor. E ela vem procurando, você sente isso? Com certeza, eu sinto que ela vai fazer isso por nós. Porque eu tenho filhos e meus filhos estão querendo isso. Esse país pelos meus filhos. E assim pelos meus netos e bisnetos. É uma festa popular, até porque foi o povo que elegeu a Dilma. Na realidade, o povo tem que estar aqui junto com ela. Por isso que todos vieram e vão vir mais gente. Até 5 horas da tarde, essa praça aqui vai ter, no mínimo, triplo de pessoas que já estão aqui. Nesse momento, a presidenta está dentro do Congresso Nacional recebendo a diplomação oficial. A partir de agora, ela é presidenta da República por mais quatro anos. O próximo passo vai ser lá embaixo, na Praça dos Três Poderes, quando ela vai falar com o povo, pessoalmente, no parlatório. E aqui na Praça dos Três Poderes, com um sol muito forte, uma sensação térmica de pelo menos 40 graus, a multidão vem chegando para acompanhar o primeiro discurso da Dilma. União de Moradia Popular foi um dos primeiros a chegar por aqui. Quatro anos de Dilma agora. E vocês têm muitas reivindicações, né? Exatamente. Nós queremos ver a reforma política acontecer com a constituinte exclusiva, o plebiscito acontecendo. Queremos ver a reforma urbana, queremos não só a continuidade dos programas habitacionais, do saneamento, mas uma verdadeira revolução nas cidades brasileiras. É isso que a gente veio aqui hoje falar com a presidenta. De cada partido da base aliada, representados aqui, é inadiável também implantarmos práticas políticas mais... A Dilma está saindo do Congresso, vindo para falar com vocês daqui a pouquinho o que vocês gostariam de ouvir. Nós queremos ouvir que o governo venha mais para a esquerda, que o governo tenha um diálogo bem mais aberto com os movimentos sociais, porque foram esses movimentos sociais que tiveram uma posição decisiva nesse segundo turno com Dilma. Agora é esperar a Dilma falar. Aguardar a Dilma falar e a gente, na própria fala dela, que a gente está acabando de ouvir aqui no Congresso, mostra que o governo está se dispondo a ter esse diálogo mais aberto com o movimento social e isso é muito importante.